Queridos, mais uma vez, boa noite a todos. Que bom que você pôde estar aqui. Espero que você tenha sido iluminado, inspirado pelos sermões cantados aqui pelo Quarteto Arautos do Rei. O Maestro Jader Santos, junto com os meninos, ensaio muito. Além do dom, há uma dedicação ao Ministério, para que, de alguma maneira, esses sermões cantados cheguem até você, até o teu coração, tragam esperança, tragam alento. E agora, nós vamos abrir a Palavra de Deus. Mas antes de abrirmos a Bíblia, eu gostaria de saber, para entender um pouquinho o público que eu vou conversar nos próximos minutos. Quantos dos que estão aqui não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Deixe-me ver sua mão. Você que não é membro. Ok, deixa eu falar uma coisa muito especial para você que ergueu a sua mão. A última coisa que importa nessa noite é a placa da igreja que está ali fora. Porque isso não tem a menor relevância, porque todos nós sabemos que placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém, nunca salvou e nunca vai salvar. Quem salva? Tem certeza? Certeza, não? Posso apertar você um pouquinho então? Bom, você disse para mim que placa de igreja não salva ninguém, sim ou não? Você disse que só Jesus Cristo salva, sim ou não? Ok. Vamos imaginar que essa noite você está na tua casa, dormindo, três e meia da madrugada, e de repente um clarão no teu quarto. Clarão e ainda assim um som assim... Você não sabe o que está acontecendo? Abre o olho, aquele clarão e aparece Jesus Cristo para você. Você imaginou? Jesus. E ele só diz uma frase. Ele olha para você e diz, saia da tua igreja. Não importa a tua denominação. Ele diz, saia da tua igreja. E aí? Sai ou não sai? Sai ou não sai? Eu sei que tem gente pensando assim, ah, pastor, tem que ver se é Jesus mesmo. Que o meu Jesus nem me ia deixar e falar isso. Que a minha igreja é maravilhosa. E é assim que é. Não importa se você é católico, batista, assembleiano, presbiteriano, metodista, luterano, universal, mundial, graça, adventista. Não importa se você está nessa igreja porque você acha que a igreja é boa. Porque se você achasse que a igreja é ruim, você não ia estar lá, né? A gente é sincero no que a gente faz. Então, não importa a sua denominação. Se você está ali, é porque você é sincero. Agora, a gente passa por um baita de um problema, né? O cristianismo passa por um problema seríssimo. Porque são 40 mil igrejas cristãs. 40 mil denominações. Todas elas dizem ter a verdade. Só que ensinam coisas completamente diferentes. O que a gente faz? Por exemplo, eu sou um pastor adventista. Eu vou falar para você ir para qual igreja? Adventista. Mas se eu fosse um pastor batista, eu ia falar para você qual que é a igreja certa? Batista. Se eu fosse um pastor assembleiano, eu ia falar o que para você? Vai para a assembleia. Se eu fosse um padre, Ivan de Mello, o que você ia fazer? Eu ia falar, para a igreja católica, que existia canção nova. É isso que eu ia dizer. E aí, o que a gente faz? Se todo mundo diz ter a verdade, você nunca vai ver uma igreja dizendo assim, olha, a minha igreja é baseada no engano. Eu estou aqui porque eu tenho umas mentiras boas para te contar. Eu tenho certeza que essas mentiras vão preencher. Você nunca vai ouvir isso. E aí, a gente fica um pouco perdido. Sabe qual é uma das minhas tristezas viajando aí o Brasil com o quarteto? É que as pessoas, não vou dizer todas, não quero generalizar, mas muita gente, infelizmente, levanta mais a bandeira da sua igreja do que de Jesus. É interessante porque eu viajo muito, viajo muito, 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 de repente, às vezes eu encontro gente no aeroporto, posto de gasolina, farmácia, shopping, onde for, onde vai, o indivíduo chega, me abraça e fala assim, ô pastor, tudo bem? Assisto teus vídeos, mando para todo mundo. Olha, eu não sou da tua igreja. Eu sou da tua igreja. de vez em quando a gente ouve assim, ah, o pastor Ivan é tão bom, não é pena que é adventista. Parece assim que não encaixa. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos daqui recebe os videozinhos aí? Três minutos, replica, maravilha. Que bom, gente, que bom. Fico feliz. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Vou abrir meu coração um pouquinho. Eu guardo o sábado. Sou um sabatista desde os meus 16 anos. E sabe por que eu guardo o sábado? Porque até onde a minha capacidade intelectual vai, embora ela não seja muito ampla, mas até onde ela vai, até onde eu conseguir entender, estudar a Bíblia, é para guardar. Ok? Mas não significa que eu esteja certo. Porque eu não sou o dono da verdade. Pode ser que não precise guardar o sábado e eu esteja errado, eu esteja equivocado. Eu guardo o sábado por alguns motivos. que quando eu vou lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em seis dias. A criação durou seis dias, não sete, seis dias. Mas Deus escolheu criar mais um dia. Poderia ter escolhido fazer um ciclo semanal de dez dias, mas não, Ele escolheu criar em seis e criar um outro dia. Para fazer o quê? Para fazer nada. E Ele falou assim, ó, esse dia, que é o dia do nada, que eu não vou criar nada, não vou criar ninguém, eu vou santificar, abençoar, e eu vou descansar. E foi Deus que disse isso. E não tinha povo judeu, não tinha igreja adventista, não tinha nada disso. Aí quando você vai para Êxodo, você descobre que Deus diz que o sétimo dia é o sábado. E aí Jesus Cristo vem, Ele já chega para tudo quanto é judeu, e Ele diz assim, olha, não pensem que eu vim aqui nessa terra para destruir a lei aos profetas. Não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Mateus 5,17. E aí você descobre que Jesus, Ele ia na sinagoga, e Ele ia no sábado na sinagoga, não ia no domingo. A Bíblia não diz que Ele ia no domingo, a Bíblia diz que Ele ia no sábado. E aí você descobre que Maria, mãe de Jesus, guardava o sábado, e você descobre que depois da morte de Cristo, ela continuou guardando, e que o apóstolo Paulo também, e que o apóstolo Pedro também, mas veja, eu não sou dono da verdade, eu posso estar completamente equivocado. Posso mesmo. Agora, se eu estiver errado, você que é meu irmão em Jesus, é seu dever chegar para mim e falar assim, pastor Ivan, está errado. Você tem que chegar para mim e falar assim, pastor, não é mais para guardar, isso aí é legalismo, isso aí é uma teologia judaizante, isso aí, o sábado foi apolido na cruz, e aí eu falo assim, tá bom, então você me mostra na Bíblia, aí você me mostra o texto que diz, que não é mais para guardar o sábado, que é para guardar o domingo, ou que é para guardar qualquer dia, ou que não é para guardar nenhum dia, você me mostra o texto, porque eu estou procurando até hoje o texto, e eu não achei, mas pode ser que tenha passado, e eu não vi. agora, quando você vier com um texto, aí amigo, te prepara, porque eu vou te dar 250 textos, falando para você guardar o sábado, no antigo e no novo, e você está preparado para aguentar isso? 250 textos? Sabe porquê que eu estou falando isso para você? O assunto do sermão não é esse, é para colocar aquela famosa pulga atrás da tua orelha, para te incomodar, porque pulga é um bicho que incomoda, sabe porquê? Eu gostaria muito, que você em algum momento pensasse assim, são 20 milhões de pessoas que guardam um sábado ao redor do mundo, é todo mundo louco? É tudo um bando de ignorante, que não tem a capacidade de pensar? É hora de você usar a tua sinceridade, e falar assim, Senhor, me mostra na tua palavra, não adianta o pastor Ivan me falar, o Senhor precisa me dizer aqui na tua palavra, se eu preciso ou não, e Deus vai dizer para você, e Deus vai mostrar para você, nas Sagradas Escrituras, se deve ou não deve, mas é seu dever, como um cristão sincero, examinar as Escrituras, porque essa é a ordem de Cristo Jesus, amigo, depois de colocar uma pulga em você, eu quero falar um pouquinho a respeito, do tema de hoje, eu quero falar um pouquinho a respeito da oração, porque assim, a gente se comunica com Deus através da oração, e Ele fala conosco através desse livro, o problema é que eu percebo que as pessoas, elas têm um pouco de dificuldades com essa relação de oração, muita gente diz assim, a pastor a minha oração, ela não passa do teto, o que a pessoa está querendo dizer, quando ela diz isso, que ela ora e nada acontece, que ela ora e parece que não resolveu nada, e às vezes não é só que parece que não resolveu, é que não resolveu mesmo, o indivíduo ora, e é a mesma coisa, como se não tivesse orado, ele continua angustiado, ele continua preocupado, o problema continua ali, não foi resolvido, e a gente fala assim, e aí? De vez em quando, alguém chega e diz assim, olha, eu já fiz tudo o que podia fazer, agora, só resta orar, tipo, a última coisa ali, o que deu foi para orar, e aí então as pessoas, elas criam frases de efeito, que eu até entendo a sinceridade dessas frases, mas que carece de base teológica, como por exemplo, muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, e a frase é linda, e tem um certo impacto, embora meio batida, já desgastada, mas querido, essa frase é completamente equivocada, porque a oração não tem poder, nunca teve poder, e nunca terá poder, quem tem poder é Deus, não é oração, quem tem poder é Deus, se não existisse Deus, você podia orar, tua vida inteira, não ia resolver absolutamente nada, então não é a confiança na oração, quando as pessoas me abordam, e dizem assim, pastor, ora por mim, eu acho que isso é muito bom, porque a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros, o problema é o complemento, que a pessoa fala, ela fala assim, pastor, por favor, ora por mim, porque eu tenho certeza, que Deus ouve essa oração, em outras palavras, a mim eu não sei, mas a sua, o que você pensa, que eu tenho um atalho? não conto para ninguém, chego mais rápido que todo mundo, você vai começar a orar, Deus já me respondeu, você acha que Deus fala assim, você está orando, 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 e Deus diz, eu não vou responder não, se o Ivan orar, aí eu movo o céu, não faz sentido isso, hoje, eu quero, levantar a possibilidade, de você, de você, perceber, que você não sabe orar, isso não é demérito para ninguém, aliás, os discípulos reconheceram isso, quando eles se aproximaram de Cristo, e falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar, porque eles não sabiam orar, e essa percepção deles, ficou evidenciada, porque era assim, eles oravam, e nada acontecia, Jesus orava, e o mundo parava, então, eles começaram a comparar, e eles viam que Jesus orava, tudo acontecia, eles oravam, e nada acontecia, então, eles se aproximaram de Jesus, e falaram assim, Senhor, a gente não sabe orar, porque tem alguma coisa errada, a gente ora, nada se resolve, e o Senhor ora, tudo acontece, ensina a gente a orar, e aí Jesus resolveu ensiná-los a orar, e hoje, nós vamos perceber, o que Jesus quis dizer, com a oração, do Pai Nosso, abra sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9, Mateus 6, a partir do verso 9, Mateus 6, a partir do verso 9, Mateus, você sabe, é o primeiro livro aí, do Novo Testamento, Mateus 6, a partir do verso 9, diz assim, e vocês, orem, assim, Jesus Cristo, está dizendo, que é para você, orar desse jeitinho aqui, Senhor ensina-nos a orar, ok, então vocês vão orar desta forma, existe aqui, uma forma, forma, formatura, forma, quando você vai a uma formatura, porque eles foram colocados, numa forma intelectual, e podem se habilitar, a determinada formação, estão na formatura, a uma forma, um jeito, de orar, não é o que sai, da tua cachola, nem da minha cachola, Jesus Cristo disse, tem um jeito, para orar, tem um caminho, para orar, então, vocês vão orar, desse jeito aqui, não é a questão, das palavras, é a forma, aqui em questão, e diz, Jesus Cristo, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu, dá-nos hoje, o nosso pão, de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, e não nos deixes cair, em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, e a glória, para sempre, amém, então, essa estrutura, começa dizendo, que o Pai é nosso, o Pai não é seu, o Pai é nosso, então, para de achar, que você é um filhinho, queridinho, protegido, ou mimado, porque o Pai também é meu, o Pai não é só seu não, é aquela mãe, que está orando, pela filha, para passar em medicina, na Federal do Paraná, e ela está dizendo assim, Senhor, meu Deus, minha filha, é muito dedicada, minha filha, está estudando, tadinha, está magra, de tanto estudar, ela tem se dedicado, muito, ela é fiel ao Senhor, ela é dedicada, as coisas de Deus, ela vai do cursinho, para casa, da casa, para a igreja, e a minha filhinha, ela tem o sonho, de fazer medicina, e o Senhor sabe, que a gente precisa, que ela passe na Federal, e o Senhor precisa, dar tranquilidade a ela, são 75 candidatos, por vaga, e o nível é altíssimo, Senhor, por favor, que a minha filha passe, em outras palavras, Pai, que 75 famílias chorem, que 75 mães, fiquem frustradas, e jovens, entrem em depressão, mas que a minha filha passe, porque o Pai é meu, o Pai não é seu, o Pai é nosso, é quando lá em São Paulo, estava seca, a cantareira, era menos 12%, já estavam pegando água, sabe-se lá de onde, sabe-se lá de que jeito, e que tipo de água era, e de repente, você vai na igreja, está lá o irmãozinho, e fala assim, amanhã nós vamos ter um piquenique, então que não chova, mas que mole, o piquenique inteiro, o celular de todo mundo, que quebre, que queime, mas que cai a água, na cantareira, a gente precisa entender, que o Pai é nosso, o Pai não é meu, porque quando a gente está pedindo, alguma coisa, onde a gente precisa ser selecionado, a gente está dizendo automaticamente, que Deus deselecione outros, que um seja escolhido, e que outros sejam desescolhidos, quando eu entendo, que o Pai é nosso, a minha oração é outra, Senhor, minha filha está estudando, minha filha está fazendo a parte dela, então Senhor, e o Senhor cumpra a tua vontade, na vida não apenas da minha filha, mas de cada estudante, que está passando por coisas semelhantes, a minha filha, e o Senhor sabe, se esse é o ano dela entrar, ou não, e o Senhor sabe, se ela deve fazer esse curso, ou não, porque a gente imagina, que seja uma benção, mas talvez seja uma maldição, na vida dela, então que a tua vontade, se cumpra, na vida dela, e na vida de cada estudante, que está cursando, lá, as suas atividades, para poder depois, prestar ENEM, vestibular, etc, porque o Pai é nosso, o Pai não é meu, e então você descobre, que você agora, começa a interceder, por Deus, e não por você, a oração, não tem a ver, conosco, diretamente, o centro da oração, é o Pai, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, santificado, de santo, santo, do hebraico, kadosh, que significa separado, teu nome, precisa estar, sobre todo o nome, o teu nome, é maior, do que qualquer nome, o teu nome, quando é pronunciado, a gente abaixa a cabeça, e reverencia, e adora, porque o Senhor, é o criador, dos céus e da terra, o Senhor, é o dono, da prata e do ouro, o Senhor, é o dono, do vento, o Senhor, é o dono, dos mares, o Senhor, é o dono, dos animais, o Senhor, é o dono, da raça humana, então, o teu nome, não é como o meu nome, o teu nome, ele, não pode ser tomado em vão, o meu nome pode, meu nome não vale nada, mas o teu nome, é sobre todo o nome, então, o teu nome, precisa ser santificado, diante de todo o universo, e eu exerço a minha liberdade, para que nessa oração, eu clame, para que o teu nome, seja exaltado, não o meu nome, não é a minha imagem, não é o meu status, eu estou orando para Deus, não tem nada a ver comigo, a história, Pai nosso, que estás nos céus, que o teu nome, seja santificado, que o teu reino, venha, reino, pressupõe, rei, rei, pressupõe, governo, a governabilidade, de Deus, você está pedindo, que seja implantada, como é feito no céu, que seja feita na terra, a Bíblia diz, venha o teu reino, venha a tua ordem, e a lógica, do reino de Deus, é outra, a lógica, do reino de Deus, diz assim, se você quer ser, o primeiro campeão, você vai ser, o último, se você quer ser o melhor, então você vai, é o que mais servir a todos, a lógica, do reino de Deus, ela diz, para você e para mim, que o outro, é superior a mim, não importa, quem você seja, não importa, o dinheiro que você tenha, não importa, os idiomas, que você saiba, não importa, os lugares, que você viajou, o porteiro do prédio, o zelador do prédio, é mais importante, que você, e então, você escolhe, e aí você descobre, que a lógica, do reino de Deus, é outra, e quando batem, na nossa cara, a gente dá, outra face, e não revida, a lógica, do reino de Deus, é de desarmamento, a lógica, do reino de Deus, é da não agressão, a lógica, do reino de Deus, é de submissão, e quando, obrigam a gente, andar uma milha, a gente anda duas, e quando pede o terno, a gente dá a camisa, porque é uma outra, lógica, a lógica, desse reino, da terra, é nefasta, o indivíduo, precisa vender o carro, está com uma necessidade, urgência, o carro, vale 20 mil, aí o outro, sabe que o cara, está precisando de dinheiro, oferece 15, e o cara, está desesperado, pega 15, e o outro, sai contando, vontade de valer a 20, paguei 15, porque é que eu sou bom, que eu sei aproveitar as oportunidades, e que se lasque o cara, a lógica do reino de Deus, é assim, teu carro vale 20, eu pago 20, a lógica do reino de Deus, é outra, não importa, se o cara está apertado, não está apertado, quanto vale, então eu pago o que vale, eu pago o que é justo, essa é a lógica, do reino de Deus, a lógica do reino de Deus, não é trazer vantagens, para mim, a lógica do reino de Deus, é, quão relevante, eu serei, para abençoar os outros, quão relevante, vai ser a minha vida, para cuidar, e abençoar, e tornar outros felizes, a lógica do reino de Deus, é, você será mais feliz, na exata proporção, que você fizer outros felizes, quem foca na sua felicidade, está perdido, está falido emocionalmente, emocionalmente, é por isso, que livro de autoajuda, não resolve, pode comprar, o que você quiser, desde o primeiro, que inaugurou, com o Daniel Carneiro, de Deus, você pode ir até, onde você quiser, não vai resolver, o teu problema, porque não é, auto aperfeiçoamento, a solução, da tua felicidade, não adianta, chavão, de autoajuda, se você melhorar, um por cento por dia, no final do ano, você será, não vai ser coisa nenhuma, mentira, estão mentindo para você, a lógica, do reino de Deus, é assim, usa o teu dom, usa o teu tempo, usa o teu talento, para ser luz, para os outros, e aí você vai descobrir, que o primeiro, é o último, e quem quiser ganhar, a sua vida, vai ter que perder, a sua vida, porque a lógica, do reino é outra, porque o rei, é outro, e a governabilidade, de Deus, é outra, seja feita, a tua vontade, você percebeu, que até agora, você não entrou na história, é só Deus aqui, vocês vão orar, desse jeito, você está orando, como um intercessor, diante do pai, e para o pai, pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita, a tua vontade, assim na terra, como é feita, no céu, você está dizendo, Senhor, do jeito, que acontece no céu, por favor, que aconteça aqui na terra, e eu pergunto, no céu tem morte, não, então você está dizendo, que aqui também seja assim, no céu tem injustiça, não, aí você diz assim, que a tua vontade, seja feita na terra, como é feito no céu, aí você está dizendo, eu não quero injustiça aqui, no céu é um lugar de paz, então você está dizendo, eu quero que tenha paz, aqui na terra, eu quero que tenha paz, no meu coração, o teu reino, precisa, habitar e reinar, dentro do meu coração, dentro da minha casa, a lógica da minha família, precisa ser outra, a lógica do meu pensamento, precisa ser outra, dentro de uma família, todos devem trabalhar, para a felicidade, e a alegria dos outros, dentro de uma igreja, todos precisam trabalhar, para o bem-estar dos outros, não é assim, que acontece no amor, quando um casal, quer sugar um do outro, a felicidade, ambos vão se frustrar, e serem infelizes, quando os dois, um promove a felicidade, do outro, o tempo inteiro, os dois são felizes, essa é a lógica, do reino de Deus, quando a vontade, de Deus prevalece, e não a minha, aí as coisas, começam a andar, dentro do reino de Deus, na minha vida, quando você diz, seja feita a tua vontade, você está dizendo assim, Senhor por favor, despreze a minha vontade, despreze o meu querer, porque o nosso querer, ele é muito ruim, o nosso querer, ele é completamente contaminado, não tem ninguém, que prefere mais beterraba, do que sorvete, não existe na terra, ah não, eu prefiro uma beterraba, é, prefere nada, deixa eu te mostrar, um raguendaz, bem preparadinho, para você, para ver o que, a gente é assim, é lógico, que o sorvete, vai te matar, uma colherada, daquilo, vai entupir, trezentas meias, em dez segundos, e a beterraba, é assim que a gente é, a nossa vontade, ela é deturpada, qual que é a nossa vontade, um emprego, que a gente trabalhe menos, e ganhe mais, não tem ninguém, que não queira isso, é assim que a gente é, nossa vontade, é que a gente, invertesse o processo, 30 dias de trabalho, e o resto de férias, criar uma outra sociedade, quem não queria, viver de rendas, devia ter 7 mil imóveis, e o excedente não trabalha mais, aí ele pode fazer o que ele quiser, é assim que a gente sonha, para a nossa vida, pensa na tua vida ideal, tua vida ideal, é muito próxima, daquilo que eu penso, todos nós queremos a mesma coisa, qual que é o teu, o sonho ideal, o sonho de vida, o meu ideal de vida, se eu pudesse escolher qualquer coisa, ia ser ter um, um carro, 89, do ano de 89, ninguém, tinha um carrinho velho, para eu ficar, fazendo as gambiarras, assim ó, no motor, ninguém quer isso, quando a gente diz, Senhor, seja feita a tua vontade, você está dizendo assim, Senhor, minha vontade, ela é completamente egoísta, minha vontade, é completamente preguiçosa, minha vontade, é completamente voltada, para o eu, então seja feita a tua vontade, porque a tua vontade, ela sempre vai trazer, benefícios para mim, e aí então, você declara, dá-nos, hoje o nosso pão, o pão nosso, de cada dia, percebeu que o pão, não é seu? de quem que é o pão? é nosso, vocês conhecem o maestro, Jader Santos aqui né? é um negócio interessante, minha relação com o pastor e maestro, Jader Santos, mesmo antes de trabalhar com ele, quando eu ouvi uma música, que assim, que mexia com as minhas emoções, quando ia ver, Jader, ele ouviu, teretetê, Jader, é a música do Jader, Deus deu um dom, para ele compor músicas, e melodias, e letras, e que mexem, com as nossas emoções, com a nossa percepção espiritual, você já imaginou, se esse, gênio da música, compondo, Deus desse uma música linda, para ele, e ele falasse assim, não vou mostrar para ninguém, porque é meu, Deus deu para mim, se quisesse que você, tiver, que eu desse o dom, para você compor, deu para mim, é meu, não vou mostrar para ninguém, é só meu, faz sentido? os meninos, cantam aqui, não é? Cantam mais ou menos, até, eles cantam, que parecem os passarinhos, e eles vão cantando, e vão cantando, e vão cantando, e eu viajo com eles, eles cantam, gente, nas quatro horas, de viagem, e eles vão cantando, eles estão no shopping, eles estão cantando, eles estão no corredor, do shopping, cantando, eles estão no banheiro, eles estão cantando, Deus deu o dom, para eles cantarem, eles são musicais, eles respiram música, eles estão fechando a harmonia, o tempo inteiro, às vezes dá vontade, de esganar os dois ali, mas a gente controla, o reino de Deus, habitando em nós, eles cantam, 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 agora já imaginou, eles só cantarem, no chuveiro, não, Deus deu o dom para mim, porque eu vou cantar para os outros, o dom é meu, faz sentido? Não faz, então me diz uma coisa, por que que quando você recebe o teu salário, você acha que o dinheiro é teu? Se o pão é nosso? Você acha que quando Deus te enche de dinheiro, Ele está pensando isso, meu filho, compre o quinto imóvel, você acha que é isso que Ele está pensando? Eu vou dar mais um dinheiro aqui, porque Ele só tem quatro imóveis, vou dar mais um, para Ele comprar mais, você acha que é isso que Deus pensa? Querido, por favor, me entenda bem, eu não estou dizendo para você trazer dinheiro para a igreja não, viu? Estou dizendo para você, abrir os teus olhos e a tua mente, que quando Deus dá qualquer tipo de bênção, seja talento, seja talento, dinheiro, Deus não está pensando em você exclusivamente, Ele está pensando no pobre, no miserável, que precisa do teu auxílio, que precisa da tua ajuda, dinheiro na mão do cristão, é comida para quem não tem, é teto para quem não tem, é roupa para quem não tem, dinheiro na mão do cristão, é bênção para o pobre, para o miserável, quando o rapaz queria ir para o céu, falou assim, senhora, eu quero ir para o céu, aí Jesus falou, ah, muito bem, quer ir para o céu você e a torcida do Flamengo, todo mundo quer ir para o céu, falou assim, o que eu faço? falou assim, aguardo os mandamentos, quais? aí Jesus começa a falar, um monte de mandamentos, ah, isso eu faço desde pequenininha, então te falta uma coisa, vai, vende tudo o que você tem, e dá para os pobres, aí você vem e me segue, aí a gente torce o nariz e fala assim, coitado do jovem rico, perdeu a eternidade, por causa dos bens, sua mãe, os bens, você imaginou se eu fizesse um apelo hoje assim aqui, vende tudo o que tem e dá para o pobre, você acha que vem alguém aqui na frente? então amigão, cuidado quando você for criticar o jovem rico, tá? porque você não é nem um décimo da riqueza que ele tinha, e não abre mão disso, eu conheci um empresário, um cara bom, de grana, você sabe que o cara é rico de longe, né? e você sabe que o outro é pobre de longe também, não sei, o cara pode estar no shopping e bater, você bate o olho e fala assim, é pobre, você já sabe, não adianta, não adianta esconder, vai pôr é já, não adianta, o outro também, ele pode estar na favela, se eu falo assim, é rico, tem jeito, tem a cara da riqueza, estampada, não sei como é que é isso, mas tem, conheci um indivíduo rico, de uma das nossas capitais, e por ocasião assim, não tinha marcado nada, acabou que a gente foi almoçar, e ele estava lá, e a gente estava ali, e a gente começou a conversar, e ele ficava um pouco angustiado, porque ele tinha muito dinheiro, e ele não sabia o que fazer com o dinheiro, em relação às outras pessoas, ele ficava meio preocupado com isso, ele ficava angustiado assim, e se Jesus voltar, e eu estou com um monte de dinheiro aqui, e não fiz nada, meio, mais ou menos aquela angústia, da lista de Schindler, lembra? Ah, esse é Neo aqui, salvaria mais duas crianças, esse carro oito, ele tinha um pouco dessa angústia, e ele orava muito a Deus, e Deus colocou uma coisa no coração dele, preste atenção no que Deus colocou no coração dele, ele estabeleceu um padrão de vida para ele, padrão alto, aliás, bem alto, um baita de um padrão de vida, e ele disse assim, Senhor, tudo o que eu ganhar, além desse padrão, não é meu, é teu, tudo, tudo, ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu não paro de ganhar dinheiro, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, porque ele entendeu que o pão é nosso, e ele paga a faculdade de gente, internato, e ele cuida de creche, cuida de asilo, e cuida de orfanato, e ele ajuda aqui, e ele ajuda lá, e não para de ganhar dinheiro, porque você precisa definir, se você é um lago, ou se você é um rio, o lago tem pouca vida, porque represa, o rio tem vida, porque ele recebe, ele corre, ele divide, ele rasga, ele abre, ele multiplica, o pão é nosso, é como aquele indivíduo, que estava orando, dizendo assim, por favor, o senhor disse, que o nosso pão, a nossa água, seriam certos, e eu estou passando necessidade, olha para a minha família, etc, imagine o diálogo, Deus dizendo assim, ué, mas que estranho, você não recebeu, não, eu não recebi nada, eu dei para o teu irmão, para ele te dar, e ele achou que era dele, fico com ele, querido, quando Deus te dá recursos, é para você abençoar outros, eu tenho uma filosofia, você pode concordar, discordar, pode me condenar, está tudo certo, mas a minha filosofia é, toda pessoa que me pede dinheiro na rua, eu dou, toda, pode estar caindo de bêbado, eu dou, sabe porquê? Porque a vida daquele ser, é tão miserável, que qualquer manifestação, de alegria, de felicidade, talvez, seja um, um feixe de luz do céu, e Jesus sorrindo para ele, a vida do indivíduo, é miserável, muito pior, do que você imagina, faça uma coisa, que um dia eu fiz, de vez em quando, eu saio com umas notas, de 50 reais na carteira, e eu vou fazer as minhas atividades, e esse dinheiro é reservado, para os guardadores de carro, você não tem ideia, da reação deles, o indivíduo vem, ele já, você vai dar o balão nele, que você vai sair correndo, tem coisa mais deprimente, do que você entrar correndo no teu carro, você finge que nem é o teu carro, assim, para o cara não ver, quem riu, porque já fez, aí você entra rapidinho, e tenta sair correndo, às vezes, é porque a gente não tem mesmo, aquela situação constrangedora, a gente não usa mais dinheiro, mas eu sei que, o indivíduo chega, e eu tiro a nota de 50, e eu entrego, eles não tem reação, eles não sabem, se pegam, se não pegam, se é para dar troco, e eu falo assim, é para você, nunca fez falta para mim, mas a alegria daquela pessoa, naquele dia, qual o preço disso? qual o preço disso? Deus te fez um médico, um advogado, um publicitário, um jornalista, um comerciante, pelo amor de Deus, usa o talento, e a tua profissão, para cuidar dos pobres também, ser comerciante, separa lá, o que você vende sapato, separa um tanto de sapato, para você dar para a pessoa, dá, ser advogado, então coloca no teu coração, senhor, eu vou atender, três casos por vez, gratuitamente, quando acabar esse daí, eu pego o outro, ou dois, ou um, não importa, mas usa, dívida médico, um baita de um médico, PHD na USP, sei lá onde, nananã, 600 reais a consulta, separa um tempo, na tua agenda, para atender de graça, de graça, sem um centavo, não é plano de saúde, é de graça, usa o talento, que Deus te deu, meu app, porque você é professor de inglês, dá aula de inglês, de graça, para quem precisa, separa uma aula, na semana, faz um grupinho ali, quatro pessoas, doa o teu talento, doa a tua capacidade, ajuda quem precisa, quem não teve oportunidade, que você teve, o pão é nosso, e aí você diz, senhor, perdoa as nossas dívidas, agora perceba, quando o pão não é meu, quando o pão é nosso, o nome de Deus, é santificado, o reino dele, é estabelecido, e a vontade dele, é feita, aí diz, pai, perdoa os nossos pecados, e aqui eu preciso falar, uma coisa muito séria, com você, porque você pode escolher, ser cristão, ou não ser cristão, é uma escolha, que você pode fazer, qualquer um, somos livres, mas a partir do momento, que você escolhe ser cristão, o perdão, não é opcional, perdão é obrigatório, dentro do cristianismo, porque se você não perdoar, Deus disse, que não vai perdoar, e ele não está brincando, nem mentindo, perdão não é facultativo, você é cristão, então você perdoa, há quantas vezes, quantas vezes senhor? sete? não, setenta vezes sete, aí o cara olha para Jesus, e fala assim, não, aí o senhor está fazendo papel de trouxa, setenta vezes sete, eu sou algum capacho, para o indivíduo, pisar o mesmo pecado, setenta vezes sete, e eu vou perdoar, é isso mesmo, mas senhor é difícil, aí Jesus nunca disse, que ia ser fácil, mas ele diz, da forma como eu te perdoo, você vai perdoar, agora você sabe, porque o perdão, é obrigatório, dentro do cristianismo, isso tem a ver, com a criação da terra, eu queria que você imaginasse, um diálogo, entre Deus pai, Deus filho, e Deus Espírito Santo, antes de criar a terra, imagine o diálogo da trindade, eles conversando, e de repente, um olha para o outro, e diz, e aí, vamos criar a terra ou não? vamos criar o ser humano ou não? aí um deles, vamos criar, aí quem sabe, o Espírito Santo disse assim, mas vocês sabem, que eles vão se rebelar, eles vão se levantar contra nós, vai ter eu, contra nós, vai ser uma insurgência, eles vão se levantar, contra tudo, que é estabelecido, no nosso reino, nosso reino é da verdade, eles vão se tornar mentirosos, nosso reino é da vida, eles vão matar, e eles vão morrer, o nosso reino é da paz, eles vão promover guerra, eles vão se rebelar, vai ser um reino paralelo, vocês sabem disso, o que que a gente faz? vai criar, mas eles vão se rebelar, e Jesus Cristo diz assim, não, o que a gente vai fazer, é que a gente vai perdoar, o perdão, antecede a criação, do planeta terra, esse planeta, ele é calcado, ele é estabelecido, no perdão, não existiria a raça humana, se antes não existisse perdão, por isso que Deus diz assim, você não pode não perdoar, porque eu perdoei você milhares de vezes, de coisas muito mais profundas, do que qualquer outro semelhante, pode fazer contra você, então você tem que perdoar, e o caminho, do não perdão, é um caminho muito mais doloroso, do que o caminho do perdão, não perdoar amigo, significa você viver em ressentimento, ressentimento por definição, é o ato de você ressentir, ressentir, sentir novamente, sentir novamente, o mesmo ato, o perdão te liberta, te libera, o perdão é libertador, o perdão não tem tanto a ver, com aquilo que fizeram contra você, o perdão tem a ver, com aquilo que Jesus Cristo fez por você, e você fica livre, sabe por quê? porque se você não perdoar, o teu algoz pode até morrer, ainda assim, ele vai dormir com você na tua cama, porque o ódio vai te consumir, a mágoa e o rancor vai te destruir, mesmo o cara morto, o perdão não, o perdão faz você respirar, o perdão faz você viver leve, o perdão é uma bênção que Deus obriga você a receber, quando o pão não é meu, é nosso, o nome do Pai é santificado, o reino dele é estabelecido, e a vontade dele é feita, quando eu perdoo os meus inimigos, quando eu perdoo os meus agressores, o nome do Pai é santificado, o reino dele é estabelecido, e a vontade dele é feita, tudo tem a ver com o Pai, e não com você, nem comigo, e o texto continua, não nos deixe cair em tentação, sabe por que isso? porque se Deus soltar a nossa mão, a gente cai, é que nem criança que está aprendendo a dar o primeiro passinho, você precisa estar com a mãozinha nela, porque se você soltar ela cai, a gente é exatamente assim, a nossa tendência é para o pecado, a nossa tendência é para fazer a coisa errada, a nossa tendência não é ler a Bíblia, a nossa tendência é assistir séries de Netflix, essa é a nossa tendência, a nossa tendência não é o brócolis, a nossa tendência é o chocolate, a nossa tendência é essa, a nossa tendência é falar mal dos outros, e não elogiar, se eu chegar para falar assim, você ficou sabendo? O quê? Não, depois te conto, não faz isso comigo, você agora que falou, e o pessoal ainda fala assim, ajoelhou, tem que rezar, apontou, tem que atirar, como assim? Não, depois eu te conto, mas olha, um negócio, e quão mais cabuloso for o negócio, o mais impactante é para a gente, mais sabor tem, e quando é desgraça na vida dos outros, a gente fala assim, não acredito, aí você fala assim, eu só vou falar para o fulano e para o fulano, e a gente tem prazer, prazer, no sofrimento e na desgraça do outro, prazer, prazer em saber que o outro se deu mal, viu quem perdeu o emprego? Quem? Ficou sabendo quem está com câncer? Quem? 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 Já a vida que pena, na mesma hora, falou assim, ficou sabendo quem está com câncer? 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 Viu que o fulano está com câncer? Porque a gente tem prazer em receber e repassar. Se deixar, a gente cai. Para para pensar, a gente não vence um pudim, vai querer vencer o pecado? A gente fica olhando aquele pudim e fala assim, não. Hoje não. Quem sabe só um pedacinho. Aí, meu amigo, você foi para o pedacinho e esquece. Você vai acabar com o pudim inteiro. vai virar travessa para beber o... A gente não vence o pudim. Vai vencer o pecado? Sabe qual que é o problema? É que as pessoas não contam a verdade para nós, né? Sabe por que você não vence o pecado? Porque nunca vai vencer. Acredito no que eu vou dizer para você. Você nunca vai vencer o pecado. É mentira quem fala para você que vai vencer. E não vai vencer. Se eu pudesse vencer o pecado, Jesus não precisaria ter vindo a essa terra. É porque eu não tenho condições de vencer que Jesus Cristo veio. É a mesma coisa. Eu chegar nessa parede e começar a empurrar essa parede. Eu vou derrubar essa parede ou não? Mas você nem sabe a força que eu tenho. Você acha que eu vou conseguir derrubar essa parede? Não. Porque a força que eu empresto é menor do que a força da resistência. Então eu não vou derrubar. Você querer vencer o pecado é a mesma coisa que você tentar derrubar essa parede com a tua mão. Você pode ficar aqui o esforço que você quiser. Você vai morrer aqui e não vai derrubar a parede. Você vai morrer tentando vencer o pecado e vai ser derrotado vez após vez. Por isso é que Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio vencer onde eu não tenho condições de vencer. Por isso que Ele não pecou. Ok? Ele não pecou porque Ele tem capacidade de vencer o pecado. Eu sou um miserável, um desgraçado e um pecador que não sei fazer outra coisa na vida, não sei pecar. Porque construtor constrói, arquiteto, arquiteto e pecador. Peca. Ok? Por isso se alguém chegar para você e falar assim, não, porque nós temos que viver uma vida perfeita. Você olha para o livro e fala assim, ai meu pai, tudo de novo. Conhece alguém perfeito? Você é perfeito? Ouviu falar de alguém que não pecou além de Jesus? Então, amigo, é porque não dá, né? É porque não dá. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, porque se o Senhor deixar, a gente tomba. É que nem carro que está desnivelado ali o negócio, que não está alinhado. Você solta, ele vai para a esquerda. Você tem que ficar, Senhor, o volante para ele ir reto, você tem que estar com o volante assim, ó. Porque se deixar, ele vai para cá. A gente é assim. Senhor, não nos deixa cair em tentação. Está ele desalinhado, Senhor. Fica aqui, porque se o Senhor deixar, eu vou para o sorvete. Não me deixa, Senhor, porque aquele pudim está vindo na minha direção. Me segura, Senhor. Porque se o Senhor deixar, eu caio. Então, quando eu clamo a Deus para não cair em tentação, para Ele me proteger, e Ele me ajudar a vencer o pecado, aí, meu amigo, o nome do Pai é santificado, o reino dEle é estabelecido, e a vontade dEle é feita. E aí a gente ora dizendo, e livra-nos do mal, porque a maldade, ela não tem fim. E se hoje você acha que a gente está vivendo momentos de maldade, você pode ter certeza do que eu estou dizendo para você. A gente não viu nada. Nada. O meu primeiro sermão na voz da profecia, sabe quanto tempo faz? Já tem? Oito anos. Está no YouTube. Oito anos. O meu primeiro sermão, há oito anos, eu disse o seguinte, por uma das coisas que eu disse, vocês ainda verão a legalização da pedofilia. Há oito anos eu disse isso. Vai no Google e você vai descobrir que existem ONGs no mundo inteiro defendendo isso. sexo é uma manifestação de amor. Que direito eu tenho de uma criança de impedir que uma criança manifeste o seu amor através do sexo? Que direito eu tenho? Eu conheci a história de uma menina que cresceu, nasceu dentro de uma seita. Filhos de Deus. Filhos de Deus. onde ali apresentam a todas as crianças que elas são vasos receptores do amor de Cristo e que Jesus trabalha para ter relações sexuais com aquelas crianças e todas as crianças e todos os homens e mulheres são abusados de todos os tipos de todas as formas e essa é a manifestação religiosa do amor de Deus na vida delas. centenas de pessoas nascem sem escolha porque os pais obrigam a partir dos seis anos a serem receptáculos vasos do amor de Cristo através do sexo. livra-nos do mal livra-nos da ideologia nefasta e diabólica de gênero livra-nos da destruição da família tal qual a Bíblia apresenta ser a Bíblia a família de Deus na Bíblia livra-nos do que está diante de nós livra-nos dos estupros coletivos livra as nossas filhas livra as nossas mulheres livra os nossos meninos livra Senhor da maldade da perversidade livra-nos Senhor da violência do assalto do latrocínio livra-nos Senhor dessa maldade e quando nós somos libertos e protegidos o nome de Deus é santificado o reino dele é estabelecido e a vontade dele é feita por que tudo isso? porque teu é o poder a glória e o seu reino é para todos sempre amém você entendeu que a oração do Pai Nosso não tem a ver com a sua dor de barriga? que em momento algum você intercedeu pelo teu filho pela tua filha pelo teu problema financeiro pelo teu pecado nada disso? você entendeu isso? que Jesus Cristo disse vocês vão orar de outra forma vocês vão clamar a Deus e orar para Deus e por Deus a tua oração ela precisa ser muito mais complexa do que simplesmente o teu problema único, pessoal e unilateral a oração é outra coisa a proposta da oração é outra e eu termino a mensagem de hoje contando para vocês uma história que na verdade foi uma peça uma peça que eu vi os jovens fazendo eu queria que você entrasse dentro desse quadro mental que eu vou criar para você imagine que aqui é uma uma sala com sofá televisão geladeira fogão é um ambiente assim e esse jovem está todo animado sabadão a noite tipo hoje né sabadão e ele está com uma baita de uma pizza só para ele e um refrigerante de líquido preto que eu nunca lembro o nome uma hora me vem uma hora acho que daí eu falo mas um baita de um refrigerante desse tamanho 3 litros e 300 ml negócio grande e ele está lá todo animadão né pizza e ele está lá com um filmão para assistir que ele queria ver há muito tempo e ele está todo animadão lá né todo animado hoje a noite é dele ele está todo contentão e assim no cenário tem uma porta que é a porta da casa dele mas você consegue ver o que está lá e de repente ele está lá ele pega o primeiro pedaço de pizza serve o copo quando ele vai dar play bling blong campainha e aí ele o que é isso 10 e 28 da noite o que está acontecendo cadê o que que está aí não chamei ninguém aí ele vai lá para a porta abre vê o olho mágico você já sabe quem está ali quem está do outro lado é Jesus aí ele abre e ele fala assim meu pai do céu é Jesus o que que ele está fazendo no horário desse aqui não chamei ele para vir o que que ele está fazendo ah mas que coisa agora bem agora que eu ia o que que eu faço eu vou fingir que não tem ninguém em casa mas ele é Jesus ele sabe não tem outro jeito eu vou ter que atender vou atender aí ele está angustiado porque ele não quer receber quando ele abre a porta ele diz Jesus que alegria Jesus olha aqui que surpresa que devo a honra Jesus e aí Jesus entra Jesus entra Jesus eu estava aqui sem nada para fazer eu sento aqui eu sento aqui ele limpou um pouquinho esse ônibus senta aqui Jesus olha eu ia assistir aqui o negócio tem uma pizza aqui para o senhor acho que esse sabor o senhor não come acho que esse aqui o senhor não come o senhor quer um pouco acho que o senhor também não vai querer um pouquinho desse refri aqui eu acho deixa eu ver aqui na geladeira se tem um suco alguma coisa ele abre a geladeira quando ele abre a geladeira ele olha o que tem ali dentro e fecha rápido ele vai dizer o senhor também não vai querer comer nada dez e meia da noite esse negócio vamos sentar aqui eu estava aí assistindo um filme aqui um filmaz olha esse filme acho que esse filme aqui não né Jesus esse filme aqui acho que o senhor acho que o senhor não assiste não né não assiste não né muito sangue acho que não então Jesus já sei vamos o que o senhor gosta o senhor deve gostar de ler né o senhor o senhor inteligente o senhor quer ver essa revista essa não essa revista também não então vamos fazer vamos conversar o que o senhor acha a gente vai ter um papo e Jesus quer o tempo inteiro vamos conversar Jesus vamos conversar vamos falar e aí como é que estão as coisas correria muita coisa né imagina o senhor o universo muita coisa imagina né o senhor aqui o universo inteiro aí e o senhor aqui é isso é minha surpresa né tudo acontecendo o senhor aqui sábado à noite acontece coisas horríveis no mundo o senhor está aqui o que o senhor estava pensando aqui no que falar né para o senhor não sei o senhor tem algum assunto aí para mim quer escolher um assunto para a gente conversar e Jesus fica só olhando para ele aí chega uma hora que o constrangimento é tão grande que o menino na autenticidade dele fala senhor Jesus ser sincero para o senhor não te chamei aqui não quero o senhor aqui meus planos são outros por favor sai da minha casa só apareça quando eu te chamar por favor e Jesus só se levanta e vai embora ele senta no sofá pega a pizza dele dá play e apagam as luzes esse menino não é o nosso retrato a verdade é que a gente não quer reino de Deus porcaria nenhuma eu quero o meu reino eu quero a minha vontade eu quero que o meu nome seja estabelecido na história não quero perdoar ninguém não quero dividir meu pão com ninguém é meu eu vou comer sozinho eu amo cair em tentação eu não quero que ele me livre e a maldade faz parte da minha vida o mal vem e eu também promovo o mal a oração do Pai Nosso é o antagonismo perfeito do coração humano a oração do Pai Nosso é o grito do céu dizendo você precisa morrer porque do jeito que você está não dá para ir para o céu não dá por isso que a oração do Pai Nosso é tão desafiadora porque ela rasga você no meio ela estraçalha você ela acaba com toda a tua lógica de vida mas é só dessa maneira que eu e você podemos ser salvos em Jesus fazer a vontade de Deus significa que você deve obedecer mesmo que não entenda por exemplo o batismo o batismo não é ideia de nenhuma igreja o batismo não é ideia de nenhum líder religioso mas Jesus Cristo disse em Marcos 16 16 aquele que crer e for batizado será salvo precisa que desenhe o que você não entendeu qual foi a parte que você não entendeu que se você escolher outro caminho você será condenado quem crer e for batizado será salvo é Jesus quem disse isso quem não crer e por consequência não for batizado será condenado um dia um homem chegou na madrugada encheu Jesus de elogio Jesus cortou a história porque Jesus não precisa de elogio Jesus cortou a história e falou Nicodemus meu filho se você não nascer da água e do espírito você não pode ver o reino de Deus vai ter que nascer de novo porque esse teu primeiro nascimento ele é um nascimento para o mal para a maldade você precisa morrer para a sua vida por isso o batismo é tão significativo porque a pessoa quando ela mergulha quando ela é mergulhada nas águas ela está sendo simbolicamente sepultada morte e ela então ressuscita para uma nova vida simbolicamente mas esse símbolo tem efeitos literais e reais no céu por isso campeão se você não quiser perder a tua vida porque você só tem 80 anos para decidir e você não tem mais 16 anos a misericórdia do Senhor se renova a cada dia mas um dia você morre e aí a porta da graça se fechou para você você precisa tomar uma decisão e eu não posso tomar essa decisão por você Deus não pode tomar essa decisão por você mas aqueles que entendem que não dá para viver do jeito que vive e que precisa de um novo nascimento precisa de uma nova experiência espiritual porque até agora você só se feriu e feriu as pessoas que você ama quanta gente que você ama você magoou e feriu quantas vezes você tentando ser feliz se arrebentou e se cortou e se dilacerou o novo nascimento o batismo significa que você morre para a sua vida e você tem a ressurreição e assim como Cristo morreu e ressuscitou simbolicamente você morre porque quem quiser ganhar a sua vida perdê-la por isso eu pergunto existe um outro apelo para eu fazer nessa noite a não ser o que eu vou fazer agora o apelo é muito simples claro e transparente existe alguém aqui nessa noite que precisa se preparar para ter a entrega mais profunda da sua vida ao Senhor Jesus se preparando para um dia eu não sei quando um dia ser batizado nas águas como Jesus ordenou se existe alguém que precisa se preparar para um dia ser batizado entregar plenamente a sua vida ao Senhor Jesus eu gostaria que em nome de Cristo você se levantasse e viesse aqui a frente porque eu quero orar por você e pela sua família e eu pergunto quem será o primeiro homem e quem será a primeira mulher a se levantar e tomar essa decisão ao lado de Jesus parabéns você pode dar uma salva de palmas para eles parabéns parabéns a você a você a você bem esse é um apelo para aqueles que precisam tomar uma decisão ao lado de Jesus e serem batizados no futuro que querem uma decisão profunda verdadeira que sofrem por serem quem são mas que querem um novo nascimento você precisa disso então o teu lugar é aqui a frente eu quero orar pela tua família e por você você convidou um amigo seu uma amiga sua dê a mão a ele dê a mão a ela e diga eu vou contigo e você levanta e vem junto e vocês vêm juntos mas não fique aí parado não fique sentado se o teu lugar é ao lado de Cristo se você sentiu a mensagem da palavra de Deus fazendo sentido ao teu coração e o teu coração ardia é porque o Espírito de Deus estava falando com você essa é a sua hora esse é o seu momento eu sei que você quando chegou aqui na igreja você preencheu um cartão eu quero que você daqui a pouco logo depois que a oração acontecer umas mulheres vão recolher esses cartões porque eu quero orar por você quero orar por você esse é o seu momento o momento da tua entrega talvez exista alguém aqui que esteja afastado dos caminhos do Senhor se afastou é hora de voltar mas pastor eu não tenho força então é você mesmo é pra voltar é que nem filho pródigo vem sojo vem podre mas pastor eu nem vontade tenho é pra você que o apelo é feito se você não tem vontade de vir pra Jesus ninguém mais precisa de Jesus do que você se você não tem força pra vencer o vício o teu lugar é aqui se você não ama mais Jesus se você não consegue mais se conectar com Jesus o teu lugar é aqui eu sei que também nessa noite existem vários irmãos meus aqui evangélicos você já foi batizado nas águas você já é de Jesus você já ama Cristo você não precisa de um novo batismo teu batismo é válido diante do Senhor porém você tem assistido a TV Novo Tempo você tem ouvido a rádio Novo Tempo você tem assistido um monte de sermão meu na internet e o Espírito de Deus tem tocado o seu coração para uma nova experiência espiritual e talvez você tenha que tomar uma decisão bastante difícil até radical na sua vida talvez quem sabe até mudar de igreja será que existe alguém que vive esse momento que sente que precisa de uma mudança radical de vida eu queria que você viesse aqui a frente porque eu quero também orar por você